Vai, pai. Vai pro evento sim, pai. Vai ficar jogando videogame, não. Todo mundo vai pro evento aí, ó. Cadê o Virício? Vai e chama ele, pai. Tá dormindo? Chama ele lá agora. Não tem isso, chama ele lá, pai. Esse cara é preguiçoso, viado. O Beto vai lá logo. O viado tá dormindo, mano. Acorda. Vai, Vitor. Vai ficar jogando game, não. Bora. Não. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável, com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Estamos indo fazer evento em Cosmópolis, galera. Pega a nave que não é, tá? Olha os caras. Todo mundo aí. Detão. Bora, partiu. Cadê os caras? Fecha a porta do Branco. É o Branco. Os caras já chegam bugando, pai. Vamos utilizar, ó. Vou brindar a academia e vamos fazer a inauguração. Nem sei se não é pode. Vai lá, ó. Um brindizão. O que é, Beto? A cara do Beto. Ó, pai. Coisa bonita. Pega água pra nós pra gelada ali. Vamos brindar o marketing, pai. Como é que é aquela frase lá? A galera só acredita quando vê, porque o marketing é Deus. A galera só acredita em Deus quando realmente precisa dele, Beto. A academia aí, ó. Acreditou no marketing? Quantas pessoas tem por nós aí? Trouxe uma cidade inteira lá, pai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos brindar, pai. Dia de hoje aí? A rapaziada chegando aí. Bora, pai. Você que vai fazer a bruxaria aí na academia? Qual é, pai? Satisfação total aí. Prazer, hein? Você que vai administrar a academia aí mesmo? Tamo junto aí. Qual que é o... Como é que eu posso dizer? Qual que é a forma do sucesso pra chegar onde você tá hoje aí? É a primeira unidade sua, é isso mesmo? Primeira, primeira unidade. Fala aí pra galera. Sem timidez, pai. Você vai tomar um pré-treme pra brindar com nós aí? É, eu queria ajudar o pessoal, pô. Sempre curti treinar e a gente quer abrir a porta, tornar popular. E antes disso você trabalhava com o quê? Antes disso você trabalhava com o quê? Eu trabalho em indústria, ainda trabalho. Aí vai apostar na academia? Também. É isso aí, pô. Se você precisar de nós aí no auxílio do Marcos, tá com nós. Tamo junto. Temos uma rapaziada aí. Academia Panobianco, Cosmópolis. Vamos brindar, pai. Descola uma água gelada pra nós aí. Tá gelada? Tem que tá gelada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, pai. Tá quente, pai. Pega uns meio litro pra lá geladinha ali. Ali faz geladinha ali, ó. O que que você quer? De aguinha gelada? Demorou. Tem até champanhe pra lá depois, olha lá. Servir da aguinha? Deixa o Silvio aqui. Olha o brinde pra todo mundo, né? Vamos brindar o marketing aí? Marketing, pai. Vamos brindar o marketing, cara. A galera tem que acreditar no marketing. Tem que acreditar. Eu tava vindo no carro pensando, mano. Eu sou muito desafiado no meu ramo, tá ligado? Musculação. Eu vou fazer acontecer de outra maneira, velho. Vou bugar tudo no marketing. Vou cursar marketing, pô. Se a galera não bota, moral, o Toguro na musculação, o Toguro no marketing na musculação, vamos pra outro patamar, pai. Aí vocês vão acreditar. Só espera que tá vindo. Só espera que tá vindo aí. Aí vocês vão acreditando em nós, né? Só espera que tá vindo, né, Tói? Ó, pai. Que coisa melhor, brindar, pô. Agora só falta um bagulho pra chacolher isso aqui, né, velho? É uma coquilhezinha, né, mano? É uma coquilhezinha pra lá, pai. Chacolher, abriu o marketing, ó. Ó, pega o seu. Ó, pega o seu, ó. Isso, Lucas do Mundo, cê. Você tá fudindo, ó. Você tá fudindo, viu, bateu. Ih, galera, que chacolher aí embaixo, hein? Não tem mais água, pô. Só 10, hein, velho. Só 10, velho. Não tem, velho, velho. Sabia que eu ia ter que pegar. Pô, isso era mó bom, velho. É, Valgú, se procurar, pô. Pô, vamos brindar? Pô, os caras, pô. Vamos abrir depois. Vamos aí. Ó, o marketing. Ó, o marketing no nicho. A morte de todos. A morte de todos. A morte de todos. A morte de todos. Esse cara aí é um merchandising, velho, né? Finalzinho, ó. Finalzinho, tem que fazer isso, ó. Forte, cara. Que bocado. Que gostoso. Vai lutar forte pra cá. Caralho, nem saiu do fundo, velho. Que bocado. É de todo mundo aí, fazendo chacoalhinho, pai. Não vai licitar, né? É muita pressão, velho. Caralho, o pré-treino foi todo pra baixo, pai? Todo mundo tapa, ó. Trinta e oito minutos, pai. Vocês se perderam, pai? Perdeu. Porra, com o GPS na mão, bro. Caralho, localização errada, a gente não vai parar disso. Você vai ser repreendido por isso, segura, pai. Peraí, pai. Peraí, pai. Repreendido, né? Repreendido. Depois dos trinta horas, velho. Pai, você vai sentir isso aqui, sabe? Você vai falar pra galera, no final da saída do nariz, pai. Não sei nem como que é o nome disso. Dá uma respirada. Segura que tem mais. Sentiu lá? Calma que tem mais, pai. Sentiu lá no final, pai. Eu senti também, eu nunca tinha tomado. Calma, não tem mais, pai. Calma. Vira tudo, pai. Tem pouquinho, ó. Esse é bravo, pai. Vai lá. Isso é repreensão, porque chegou atrasado, ó. Chegamos aqui, quarenta... Seis horas. Vou beber água, pai. Meu amigo. Sentiu lá no... Mano, sentiu no nariz, pai. Eu senti também. Você é bravo, hein, mano? Ó. Olha o outro. Tá aqui, ó. Pai, pouco sobreviveram a esse pré-treino, hein, pai. Aí tem quantas duas? Duas só, de boa. Que fruta é essa, hein, pai? Eu sei lá, misturamos tudo aí, pô. Os caras chegaram quarenta minutos, pai. Obrigado, você mandou a mobilização, né? Certinha, mandei, ué. Tava errado. Tava errado, eu compartilhei pros dois. Não, tava errado. Pra onde a gente tava indo? Nós fomos lá, Paulo. Nós fomos parar lá no sítio do Picapau Amarelo. Nós fomos no Picapau Amarelo, mas tava indo, ó. Não, pai. Tem pré-treino pra vocês também, aí, ó. Pai, bora treinar. Deixa essa moeda de lado, pai. Só fala no Otz com a moeda, velho. Tava postando histórias. História o caralho, pai. Falando o dia inteiro com a moeda, pai. Siga, agora é ser hot. Vai. Agora no meu treino começa a ser hot também. Isso aí, isso aí. Ah, tá no meu perigo. Pega mais leve porque tá pesado, pai. É a última, minha já, você tava moscando. Levar uma bronca do... Pergunta o que que ele tava fazendo. O que? Fabrício. Vou perguntar pra ele? Tá aqui, tá vindo aí. Pergunta o que que ele tava fazendo. Ô, Fabrício. Pai, o WhatsApp não vai te deixar cheipado, pai. Acabou costas, agora é bíceps, pai. Então, bíceps. Eu tô esperando você passar o barril. Pô, ele tá namorando, velho. Tá falando amor. Quando você vê o Fabrício andando pra longe, é que ele ia tá oibido. Eu quero ver o que a mulher vai falar depois que ela ver o vídeo dele no... Vila Cato. Vila Cato. Vixe, derrubaram o E ali, pai. Grava a fila lá. Perguntou, você conhece o Carol do Toguro lá? Achei pra explicar, vai pá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Você filme ele. Morou? É a fila. Primeiro filme a fila. Depois o Beto entrevistando lá, galera. Você vai entrevistar a galera. Não, chega aí, mano. Beleza? Mano, para com isso. Isso me irrita, galera. Eu não sei, aprende, mano. A oportunidade pra você aprender é aqui agora no canal. Não é fora, velho. Não é na escola, velho. A oportunidade de você aprender é agora, velho. Vai querer aprender na onde? Quando você for no mercado de trabalho tomar pausa? Vai agora, velho. Agora é agora, velho. Puta oportunidade. Canal de um milhão e pouco te filmando. Puta oportunidade. Tem amigos aqui que tem canal cinco anos, não tem visibilidade que você tem, pai. Agora é a hora, pai. Tira essa cara de... Coloca a regata da academia, pai. Isso mesmo. Põe lá a regata da academia. Regata da academia agora, velho. Aí, grita, pai. Ô, grita pra caralho. Essa tá na rifa, hein, moleque. Tá cheio? Não é rifar, é? Vai, tá na rifa, mano. Segue lá. Jorilson rifa, mano. Será que eu grito mais aqui ao vivo aqui? Vamos ver. Acho que eu tô originando essa pôr. Não, tá feio que eu tô avisando. Caralho, velho. Tá gritando, hein, pai. Mano? Mano? Ei, mano. Eu tinha achado. Ah, porra, velho. E grava uns vídeos, pai. Gravo. É KLE 62. Não, esse aqui é do tiozão. É R019. Os caras falaram que o seu escapamento berra mais que o dele? Ah. Caralho, tiozão, tiozão, tiozão fica puta, pai. Quando eu falar isso. É nóis, rapaziada. Tão junto. Aqui é o canal dele. É nóis, pai. Tão junto, rapaziada. Terça-feira. Não consegui dormir nada, galera. Não é? Eu vou tentar fazer o exame em jejum. Por isso que eu vou ficar 24 horas virado aí. Acabei de chegar do evento. Depois do evento foi pra uma presença no lounge de um brother meu. E tamo aí. Tamo acordado. Editei vídeo. Dois vídeos que eu postei ontem. E eu vou resolver algumas coisas. Dentre elas é comprar selo. Ver o escapamento da motoca. Ver o envelopamento da outra. Ver o documento do Celta. Então hoje vai ser um dia bem produtivo. Eu tô de pé aí. Nove e meia da manhã. A motoquinha de longe tá chamando a atenção, galera. É que não dá pra ver realmente aí do vídeo, né? Como é que ela tá. Mas ela tá, mano. É um amarelo, vermelho, limão. Vermelho florescente. Não sei explicar, velho. Só quem vê ela pessoalmente vai entender como uma bruxona tá, né? Colei. Colei aqui no correio também, né? Vou comprar selos. Mano. Cinco mil selos, velho. A hora que eu falei cinco mil selos pra moelha é que bugou o sistema, velho. Quem compra cinco mil selos, mano? É selo pra caramba. Ainda trouxe umas cartas aí pra levar hoje. Vou pegar a visão. Tudo isso aí pra vocês, mano. Realmente aí, ó. Levar. E tentar. Como é que eu posso dizer? Retornar a gratidão que vocês me dão aí por cada comentário, cada like. Cada, mano. Cada coraçãozinho que vocês mandam pra mim. Eu tentar dar uma recompensa pra vocês. Isso aqui é o mínimo, mano. E ao mesmo tempo... É o máximo, mano. Cinco mil selos. Vamos ver quanto vai dar ali a pancada, velho. Olha, galera, o valor que deu aí. Seis mil e quinhentos, velho. Será que vai passar? Caraca, rápido, hein, velho. Cinco mil e dez selos, velho. Passou. Cinco mil e dez selos, mano. Pega a visão. Seis mil e quinhentos e treze. Parcelou em três ainda, velho. Aí eu pergunto, né, mano? Quem faz? Só isso. Presta atenção aí, rapaziada. Valorizar, valorizar o esporte aí. E não é tacão, meu, velho. Hoje tá correria, hein. Cordei. Primeira parada do dia foi. Já deixei meus selos aqui. Agora eu vou ali ver o envelope também, que deu uma machucada na Hornet. Na Hornet não, na XJ. A Hornet tá trocando o envelope. E vou ver o escape da XJ também. Já vou ver tudo agora. Caraca, é outra moto aqui, hein, galera. Olha, tirou a cor. Galera da Plus Art aí. Escapamento deveria ser preto também, né? O que vocês acham, galera? Moto aí, ó. Caraca, tirou a frente da moto. Por isso que tá o bodão, mano. Só roseta aqui, ó. Vamos tirar esse roseta ou botar uma foto no Insta. Então a Hornet vai trocar a cor. Eu trouxe a XJ também pra refazer uma partezinha ali, mas tranquilo. Olha a Hornet, pô. Mano, pega esse Jaguar aqui, pai. Que os caras estão envelopando. Louco ou não é, velho? Vai ao interior desse Jaguar. Olha isso, cheiro de novo, mano. Jaguar com o teto, velho. É louco, velho. Ai, aqui é... Nossa. Qual a chance, velho? Nossa, mano. Pesado. O trabalho dos caras é foda, mano. É uma responsa do trabalho com esses carros aqui, faça. Mas, mano, Jaguarzão... Uma pena ser muito caro, velho. 700 pila, mais ou menos, um carro desse. Mas é bonito, hein, velho. Olha o tamanho do carro, mano. Você é louco. Pesado demais, mano. O interior dele, então... Caraca, mano. Agora é o golzinho, velho. O golzinho nunca me deu dessas, velho. Não tá funcionando. Ó, vizinha. Tá bom? Golzinho, rapaz. Golzinho nunca deu dessas, velho. Ele tá pipocando. Não sei se é o frio, velho. Só tem que gravar, rapaziada, ajudando a empurrar, velho. Aê, pai. Tá pesado, hein? Qual é? Você é louco? Você quer se esfrear, velho? Olha, vê se aquele... Esse aqui que deu no gol, não, velho. Vou ver o que que deu. Foda, velho. O golzinho sempre dá dessa vez. Por ano, ele dá uma dessas aí. Olha o tanto aí, gente. Certinho que já foi, já. A primeira chegou, deu. Fiz um, dois, três, quatro. Já fez tudo isso? Cinco. Seis. Cento e oitenta já, olha o tanto. Cinco mil desejos, velho. Cinco mil selos. Qual foi, pai? Você tá emocionado aí, velho? Você quer ser o quê? Um tchola. Por que você quer ser um tchola, pai? Porque eu sempre sonho. Para de rir, dá-lá, mulher. Do sonho do menino, pai. Você não tem sonho. Fala, pera aí. Qual o seu sonho? Fala pra nós aí. Fala, jogador de futebol. Mas joga, faz gol? Faz pra caramba. E se ele risco de você, que você ia chorar? Não, a gente não ia chorar. Não, não tá realizada de... É porque ele tá chorando. É porque ele já tava acabando de falar de você agora. É, tá ligado, mano? É porque ele subiu e começou a chorar. Mas aí, que posição você joga agora, sério? Campo ou salão? Campo e salão, os dois. Tá estudando, pai? Estou. Estuda onde? Estou lá no... Vai no Flazoninho, sabe? Na CISPA. Tô dengalado você, pai. Viu? Vou jogar bola também. Joga bola, mano? Mas faz gol? Faço. Qual a chance de fazer gol, pai? Olha lá, dando risada pro seu sonho. Acho que eu faço. Aê. Ui, eu sei, pai. Mas e aí, Dudu, qual é, pai? E essas figurinhas? Esse cara pegou como? E aí, pai? Encontrei o Tchola lá na porta da escola. E ele deu ou vendeu, sua porra aí? Deu. Ele deu. Ah, pô. Se falou que vendeu, já ia dar um tapão no Tchola lá. Mas você quer virar um Tchola, pai? Como que vira um Tchola? Ah, mano. Vai depender de, sei lá, energia. Você até falou assim... Você deixou até seu número lá embaixo, falando no vídeo. Pra arrumar uma casa lá, né, pô, os caras? Isso mesmo, pai. Mas aí você mora na quebrada aí, pai? Moro. Moro com quem? Moro com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas e aí, pai? Tchau. Tchau. Dá tchau pra nós. Tchau. Falou. Mas aí, pai, se eu te levar com o Tchola, sua mãe vai ficar como, viu? Eu falo com ela. Mas tem que morar com você? Hã? Vai ter que morar com você? É, morar lá com o Tchola, pai. É. Mas tem mais casas só pra eles? É. Sua mãe vai me bater, pô. Seu parceiro é esse capela. Sério mesmo? O capela é parceiro nosso também, pai. Eu sei, eu vi. Sério mesmo? Vi lá, eu vi. E você tem celular, pai? Cadê? Eu tava em casa, eu deixo lá pra ninguém brincar, entendeu? Sério, mano? É. Tem celular, pai? Tenho. Tem mesmo? Tem celular também? Tem ali embaixo, meu pai. A mostra é celular aí. Mas meus irmãos tá descarregado, descarregado. Tá ruim, velho? Caralho, vocês estavam perdidos aí na quebrada fazendo? Lá no CDM, nós estávamos lá. Jogando bola, pá? Lá embaixo? Tá querendo pegar as minas. Não pega nada, pai. Não. E é isso aí, pai. Vamos ver pra vocês se transformar um Tchola aí. Vamos ver se o rapaziada do canal vai ver aí. Você assiste o canal lá também? Assiste. Eu assisto o Renato Jundial aí, você tá vendo pra Jundial aí, né? É nóis, pai. Tamo junto aí. Assisto tudo. Assisto você, o Renato. Os like lá, tudo. Renato Garcia, pá? Aham. É nóis aí, rapaziada. Tamo junto aí. O dia 1 só, eu também vejo ele. Sério mesmo? Sério. Quem sabe um dia realize ela, pai. É nóis. Ainda hoje, galera, 9 horas da noite, vou postar o videozão da nova Cor da Hornet. Ia pedir pra vocês fidelizarem no like, acompanhar. Quando é dois vídeos por dia, às vezes, o canal não entra. A notificação não é entrega, mas tamo junto. Logo menos tem nova Cor da Hornet. Também tem os adesivos novos aí, mano. Ó, fideliza, velas. Comprei que é colante pra vocês. Mano, só aqui, ó. Tem dois mil reais, velho. Aqui e aqui, ó. Tudo pra vocês, mano. Tá ligado? Fora os selos, né, velho? Que olha o tanto que já foi entregue, mano. Pega a visão. Tudo selo entregue, ó. Ó, ó, ó. Pega a visão, mano. Tudo, mano. Dá um trabalho. Fora o valor. Mas tudo é pra vocês, mano. Olha o tanto de cartinha, velho. Olha isso. Pega a visão. Então, fideliza no like, mano. Bora bugar. Hoje, 9 horas da noite, até 9, vou acordar a Hornet. Tamo junto. Tchau, tchau.